Olá pessoal, eu sou a professora Tara Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, estou usando um jaleco branco agora, um fone branco, aqui atrás de mim está a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá, vou colocar minha apresentação aqui para vocês, para a gente iniciar a nossa aula de número 13 do oitavo ano. Como eu já falei, eu sou a professora Tara Santos de Ciências e vamos lá iniciar a nossa aula. Então, agora sim, vamos iniciar a nossa aula e vamos relembrar o que a gente viu na semana passada. E na semana passada, a gente falou sobre os mecanismos de reprodução, evolução e adaptação dos seres vivos. A gente viu que a reprodução é um processo natural de todos os organismos e ela acontece nos animais, nos fungos, nas algas, nas plantas, nos protozoares, nas bactérias. Então, todos os seres vivos, eles passam por esse processo de reprodução que faz parte do ciclo da vida. A gente viu que a evolução é o processo de variação e adaptação das populações ao longo do tempo e esse processo pode, inclusive, gerar o surgimento de novas espécies, a partir de uma que já existe. E é importante que a gente lembre que evolução é igual à mudança, ela não é igual à melhoria. Porque, às vezes, a gente tem a impressão que evolução é igual à melhoria, mas não é. Evolução é a mesma coisa que mudança. Então, quando uma população, ela muda ao longo do tempo, a gente fala que ocorreu evolução ali naquele processo. Seja essa mudança para melhor ou não. E a gente viu também que a adaptação refere-se às características dos organismos que os permitem sobreviver e se reproduzir melhor em um determinado ambiente. E eu trouxe para vocês esse exemplo aqui, que é o clássico do cacto, que é uma planta que a gente fala que é xerófila, porque ela tem essa capacidade de sobreviver naquele ambiente seco, né? Onde a água é um recurso que é escasso. Mas ele consegue fazer isso e sobreviver muito bem lá, porque ele desenvolveu essa adaptação de ser um reservatório de água natural. Então, dentro aqui do cacto, tem um reservatório de água que ele... Essa adaptação permite com que esse tipo de planta consiga sobreviver nesse ambiente, diferente de outros tipos de planta que não têm essa característica. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Aqueles que são mais antenados aí já conseguiram ver lá no primeiro slide, que eu sempre coloco o tema da aula. Então, hoje a gente vai falar sobre o sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino. Então, como a gente já viu, a reprodução é um processo natural de todos os seres vivos, e é através dela que ocorre a perpetuação das espécies na natureza. Os seres vivos só... As espécies só continuam existindo ali naquele ambiente porque elas se reproduzem. E eu coloquei aqui pra vocês o exemplo da flor, que é a estrutura reprodutiva das plantas, e ela tem essa ajudinha aí das abelhas, pra que ocorra a reprodução dela. Porque aqui, na flor, ela produz o néctar, que é o que atrai a abelha até ela. Então, a abelha vai atrás desse néctar. Só que nesse processo, acidentalmente, ela acaba se sujando com um grão de pólen, que é a estrutura que vai carregar o gameta masculino, que vai promover esse processo de fecundação. E quando a abelha posar na outra planta, ela leva, acidentalmente, esse grão de pólen até ela e ela fecunda a outra planta. E é importante que a gente saiba que existem seres vivos que apresentam só estrutura masculina, e tem só estrutura masculina e só estrutura feminina, e tem outros seres vivos que apresentam os dois tipos de estruturas no mesmo indivíduo. Então, nesse caso, em que aquele organismo apresenta tanto estrutura reprodutiva masculina, quanto estrutura reprodutiva feminina, a gente chama esse organismo de hermafrodita, ou então de monóico. Então, dizer que aquele organismo é hermafrodita é dizer que o mesmo organismo tem tanto estrutura reprodutiva feminina, quanto estrutura reprodutiva masculina. E existem aqueles organismos que têm os sexos separados. O indivíduo ou só tem a estrutura masculina, ou só tem a estrutura reprodutiva feminina, como é o caso dos seres humanos. Então, nesses casos, né, do que apresentam os sexos separados, a gente chama de dióicos. E o mais importante de tudo é que a gente lembre, a função da reprodução é produzir descendentes, que são os filhos, os filhotes. Então, a reprodução existe para que gere descendentes, para que aquela espécie continue sendo encontrada ali na natureza. Então, agora, a gente vai estudar especificamente como é que está organizado o sistema reprodutor humano. Então, a gente vai focar, a partir de agora, no sistema reprodutor masculino e feminino dos seres humanos. E é também importante que vocês saibam que, lembrem-se aí do outro lado, conhecer o nosso próprio corpo é o primeiro passo para que a gente comece a cuidar da nossa saúde. Então, é por isso que eu quero que vocês prestem muita atenção no que a gente vai ver a partir de agora, tá? Então, essa aula do oitavo ano, a gente vai começar vendo o sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino é formado por estruturas que são internas e estruturas que são externas. As estruturas externas é o pênis e o saco escrotal e as estruturas que são internas são os testículos, o epidídimo, os ductos deferentes, as vesículas seminais, a próstata, as glândulas buboratrais e a uretra. Eu aposto que é do outro lado. Vocês não sabiam que existiam tantas estruturas compondo o sistema reprodutor masculino, não é verdade? E agora a gente vai ver cada uma delas, entender a função de cada uma delas. Então, aqui tem uma imagem representando o sistema reprodutor masculino, aqui seria de perfil, por isso que a gente só consegue ver um testículo, mas a gente sabe que existe um par de testículos, um de cada lado. Então, aqui tá o testículo, do outro lado tem outro. Aqui acima do testículo tem essa estrutura que a gente chama de epidídimo. Depois do epidídimo tem esse canal aqui, que a gente chama de canal deferente, ou ducto deferente, e escreve deferente mesmo, tá certo? Aqui a gente tem a vesícula seminal, que também tá um par aí, um de cada lado. Logo depois da vesícula seminal, a gente tem a próstata, que é uma glândula única. Essa não tá disposta nos homens um par, não. Essa daí é uma glândula única. Depois a gente tá vendo esse outro canal aqui, que é justamente a uretra. Então, isso tudo que eu falei pra vocês, são as estruturas reprodutivas masculinas, que estão internamente. Agora, as estruturas masculinas externas, são o saco escrotal, que é essa bolsa que tá aqui, e o pênis. Agora a gente vai ver a função de cada uma dessas estruturas separadamente. A gente tem aqui, primeiro, vamos começar na ordem, que seria a ordem do espermatozoide, né? De onde ele é gerado, até o momento que ele é expelido do corpo do homem. Então, a primeira estrutura que tá aqui são os testículos, e eles são responsáveis pela produção dos espermatozoides e do hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Depois que esses espermatozoides são produzidos aqui nos testículos, eles são encaminhados pra essa estrutura que fica acima deles, que são os epidídimos. Os epidídimos são estruturas que funcionam como se fossem um reservatório de espermatozoides. E é lá também onde esses espermatozoides vão passar por um processo de amadurecimento, tornando-se, assim, aptos pra fecundação. Por que isso precisa acontecer? Vocês já devem ter visto algum esquema, alguma foto, representando o gameta masculino, que é o espermatozoide, e ele é dividido, a estrutura dele é basicamente essa, a cabeça e uma cauda. A cauda, muitas vezes, quando o espermatozoide é gerado aqui, é produzido aqui nos testículos, ela não existe, muitas vezes. Então, o espermatozoide tem que ir pro epidídimo, fica lá um tempinho, até que ele se desenvolva completamente, e aí sim ele vai estar apto pra encontrar esse ovócito e ocorrer a fecundação. Agora, a gente tem a próxima estrutura, que são os ductos deferentes. Os ductos deferentes são canais que conduzem o espermatozoide a partir do epidídimo. Então, vamos lá recapitular esse caminho. O espermatozoide é produzido nos testículos, depois eles são encaminhados para os epidídimos, que é o reservatório deles, onde eles amadurecem. Depois que eles saem desse epidídimo, eles vão para os ductos deferentes, que é esse canal que conduz. E depois desse ducto deferente, os espermatozoides passam pelas vesículas seminais e pela próstata. Então, essas duas estruturas aqui, tanto as vesículas seminais quanto a próstata, tem uma função que é muito importante para o espermatozoide, porque é lá, nessas duas estruturas, que é produzido o líquido seminal. E esse líquido seminal, ele tem a função de nutrir e facilitar a locomoção do espermatozoide. Como o espermatozoide tem essa cauda, e essa cauda é justamente a estrutura que promove a locomoção dele, ele vai nadando nesse líquido seminal. Então, fica mais fácil dele se locomover depois que ele passa pela vesícula seminal e pela próstata, que são as duas estruturas que vão produzir esse líquido. Depois que eles passam pela próstata e pela vesícula seminal, eles passam também por esse par de glândulas aqui, que são as glândulas vulvoretrais, que estão na parte superior da uretra. E essas glândulas vulvoretrais são responsáveis por produzir uma secreção, um líquido, que vai reduzir a acidez do pH da uretra. Por que isso acontece? Porque nos homens, a uretra, que é aquele canalzinho aqui, esse canal aqui que é a uretra, tem a função tanto de expelir os espermatozoides, quanto a própria urina. E a nossa urina, ela é muito ácida. Ela se acumula aqui nas paredes dessa uretra, deixando esse ambiente muito ácido. Se logo em seguida o espermatozoide vier com essa uretra ácida, ele morre. O espermatozoide não resiste a esse pH tão ácido. Então, as glândulas vulvoretrais que estão aqui na base da uretra, na parte superior da uretra, produzem esse líquido, que a gente fala que é um líquido alcalinizante, para não deixar essa uretra mais tão ácida assim, e o espermatozoide poder passar, e sem ter esse risco de morrer. Porque se o espermatozoide morrer, a gente não vai ter a função principal da reprodução, que é gerar descendentes. Para que esses descendentes sejam gerados, o espermatozoide precisa se encontrar com o ovócito, que é o gameta feminino. E por fim, a gente tem a uretra, que é o canal que vai conduzir o sêmen na ejaculação. Vamos entender o que quer dizer isso, o sêmen e o que quer dizer ejaculação. Primeiro, o sêmen é a mesma coisa que ejaculado, que também é a mesma coisa que esperma. E nesse ejaculado, ou nesse esperma, contém tanto o espermatozoide, quanto aquele líquido seminário que foi produzido lá pelas glândulas, pelas vesículas seminais e pela próstata. E essa palavrinha ejaculação quer dizer que é o processo no qual o homem espelha o sêmen, para que ocorra a fecundação, para que o espermatozoide fecunde o gameta feminino, ele precisa sair do corpo do homem. Agora a gente vai ver as estruturas externas, que são duas. Primeiro o saco escrotal, depois o pênis. Então, a função do saco escrotal é proteger os testículos e mantê-los em uma temperatura mais baixa do que a temperatura interna do corpo. Por que isso acontece? Esse saco escrotal que está ali protegendo o testículo contra impacto, porque é uma estrutura que está muito exposta. Porque se a gente parar para pensar, outras estruturas do corpo, como o fígado, o coração, o intestino, todas estão localizadas internamente no nosso corpo. Já o testículo não, ele fica como se fosse uma glândula anexa mesmo, ele está localizado meio que fora do corpo. Então ele está, dessa forma, mais exposto a um impacto, né? Qualquer pancada, qualquer coisa pode machucar. E comprometer também a função dele, que é primordial, que é produzir os espermatozoides. Então o saco escrotal está lá protegendo essa estrutura, que é muito importante. E, além disso, pelo fato dos testículos estarem localizados meio que fora do corpo e não dentro, como as outras estruturas, ele também fica com a temperatura mais baixa do que a temperatura interna do nosso corpo. Vamos lá. A temperatura interna de uma pessoa que está saudável, não está com febre, é mais ou menos 36 graus e meio. Nessa temperatura, os espermatozoides, eles podem acabar morrendo, é muito alta para eles, eles não resistiriam. Então, para eles, é mais favorável que esteja em uma temperatura menor do que 36 e meio. Então, os testículos estando fora do corpo e não dentro, como as outras estruturas, faz com que essa temperatura que está lá no testículo seja menor do que a temperatura interna do corpo de uma forma geral. E, por fim, tem aqui a última estrutura do sistema reprodutor masculino, que é o pênis. A função dele é conduzir o espermatozoide até a estrutura reprodutiva feminina para que assim ocorra a fecundação. O que a natureza quer é que ocorra essa fecundação, que o espermatozoide se encontre com o gameta feminino. E uma coisa que vocês precisam saber também. O pênis é uma estrutura que não possui osso. E o que faz com que ocorra a ereção, que pode confundir a cabeça de muita gente e achar que, pelo fato dele conseguir fazer essa ereção, ele tem osso, mas na verdade ele não tem, é porque ele tem músculos esponjosos, esponjosos, né, um tecido esponjoso. E no momento da ereção, esse tecido esponjoso, ele se enche de sangue e assim ele promove a ereção. Então, vamos pensar numa esponja de lava-prato, não tem aqueles pórios. Então, da mesma forma, o pênis tem aquele tecido esponjoso que vai se encher de sangue e assim promover esse fenômeno da ereção. Agora eu coloquei pra vocês verem o gameta masculino, que é o espermatozoide. Então, aqui seria uma fotografia dele mesmo, do microscópio eletrônico. Aqui tem vários espermatozoidezinhos. E aqui, como se a gente desse um zoom, pra gente ver um especificamente, como é que é essa estrutura. Então, ele tem essa cabeça aqui. E é importante que a gente lembre que o espermatozoide é uma célula, por isso que vocês estão vendo aqui. Ele tem núcleo, ele tem o citoplasma e ele tem essa membrana aqui que está dando a forma a ele. Então, o núcleo desse espermatozoide que vai carregar o material genético que a gente recebeu do nosso pai, porque nós somos resultado da junção do DNA do nosso pai com o DNA da nossa mãe. Então, quem carrega esse DNA do nosso pai é justamente o espermatozoide, que traz aqui dentro do núcleo esse DNA. Então, ele tem essa cabeça e ele tem essa cauda que serve pra que ele se locomova lá naquele meio, que a gente já sabe que é o líquido seminal, que ajuda nesse processo de locomoção. E é importante que vocês lembrem, eu já falei, mas eu tô aqui frisando de novo. Nos homens, a uretra tem a função tanto reprodutiva quanto excretora. Então, ela serve tanto pra eliminar esse ejaculado, que é a junção dos espermatozoides, mais os líquidos seminais, quanto pra eliminar também a urina. Agora, vamos testar o que a gente já aprendeu até aqui? Eu sei que essa é a hora que vocês mais gostam aí do outro lado e a gente vai fazer um fast quiz bem rapidinho. Então, não esquece, pegue aí sua caneta ou seu lápis, um pedaço de papel e anota suas respostas aí, que eu vou colocar as quatro perguntinhas aqui pra ver se vocês estão aí prestando atenção mesmo no que eu tô explicando. Vamos lá pra pergunta de número 1. A função do saco escrotal é letra A, produzir espermatozoides, letra B, produzir o líquido seminal, letra C, proteger os testículos e ajustar a sua temperatura, ou letra D, expelir os espermatozoides. E aí, gente, essa é muito fácil. Eu falei várias vezes aqui hoje. E aí, vou dar um minutinho pra vocês anotarem a resposta. Quem já fez, pode até colocar aqui no chat também, que eu quero ver a interação de vocês aqui. Vamos lá pra próxima? Tenho certeza que já deu tempo aí. Vamos lá. Pergunta de número 2. É a estrutura do sistema reprodutor masculino, que tem a função reprodutiva e excretora? Nossa, isso também tá muito fácil. Letra A, testículos, letra B, uretra, letra C, ductos deferentes, ou letra D, vesículas seminais. E aí? Essa daí todo mundo vai acertar, que eu já sei. Vamos passar pra próxima? Vamos lá. Número 3. Além de produzir os espermatozoides, é uma outra função dos testículos? Letra A, produção do hormônio sexual masculino. Letra B, produção do líquido seminal. Ou a letra C, conduzir o espermatozoide até a uretra? E aí, gente? Vamos lá. Quero ver esse chat aqui, cheio de comentários de vocês hoje. Vamos lá. Vamos pra próxima. E última. Pergunta de número 4. A estrutura responsável pela produção de uma secreção capaz de diminuir a acidez do pH da uretra para que não mate os espermatozoides, é letra A, vesículas seminais, letra B, epidídimo, ou letra C, glândulas bulborotrais? Quero ver se vocês estavam prestando atenção nessa aula. Vamos lá. Pensem mais um pouquinho. Já deu tempo? Vamos lá. Agora eu quero que vocês deixem as respostas de vocês anotadas aí, que a gente vai fazer uma pausa para tomar uma água, descansar um pouquinho. E daqui a pouco eu quero vocês de novo para a gente fazer a correção dessa atividade, hein? Estou esperando vocês aqui. Então, até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau. Tchau.